Bom, vamos dar início à apresentação do Henrique. Por favor, Ney. Boa tarde, quase boa noite já, moçada. É um prazer aqui trazer o Henrique. Oi. Oi. E aí? Foi? Tudo bem. Apresentar o Henrique hoje a vocês. Nós estamos conversando já há algum tempo, observando o jogador, o atleta já passou por algumas equipes e onde passou fez gol e é um artilheiro. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Está com muita disposição, muita confiança. É um atleta jovem e a gente tem muita certeza que ele vai dar muito certo no Santos. Além de ser um excelente profissional, um grande atleta, a gente tem informações muito boas sobre o atleta, também é um torcedor nosso também, já há muito tempo. Seja bem-vindo, Henrique. E eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso com a gente aí. Muito obrigado. Agradeço ao Santos ter aberto essa porta aí para mim. Espero ser feliz aqui. Henrique, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. A gente teve informação aqui, o Ney acabou de falar que você era santista, sempre foi santista, de arquibancada e tudo. Então, eu queria que você falasse sobre essa sua paixão pelo Santos e você chega num time onde a torcida já não está tão motivada como no ano passado, está um pouco insatisfeita, com essas especulações, se o Neymar sai, não sai, o André também pode sair. Então, você acha que com essas mudanças, com essa reformulação no ataque, você acha que é uma boa oportunidade para você mostrar trabalho? Primeiramente, boa tarde. Como você bem disse, eu era um torcedor mesmo de estar na arquibancada e tudo, desde criança. Minha família toda é santista. Primeiramente, é um orgulho de estar vestindo essa camisa. Fiquei, estou muito contente e devido a essa formulação que você disse, eu acho que a nossa equipe tem que se encaixar o mais rápido possível e tem tudo para dar certo. Qual o seu grande nível no Santos? Já que você é do Santos, como você se vê nesse time jogando ao lado do Neymar, pelo menos nessas últimas partidas aí, caso o Neymar realmente deixe o clube? Olha, eu acho que no Santos passaram grandes jogadores, acho que Robinho, esses daí foram o Neymar, o próprio Neymar, que para mim é uma grande oportunidade de estar jogando ao lado dele. Então, espero que venha dar muito certo e trazer alegria para a torcida do Santos. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre a oportunidade de você atuar com o Neymar. E se você acredita que você é privilegiado, o quanto privilegiado você é de poder atuar com o jogador? E aí, como você se vê nessa briga aí? O André está nessa possibilidade de sair, mas tem a possibilidade do Miraliz. E se você joga amanhã? Olha, eu acho que eu venho trabalhando já há um bom tempo para estar vestindo a camiseta de uma grande equipe. E deixar bem claro que é um privilégio muito grande estar, como eu falei, jogar ao lado do Neymar, a Arouca, a Renê. Então, fazer o meu trabalho bem feito, assim como eu venho deixando minhas marcas nas equipes anteriores, espero aqui no Santos, também com a ajuda dos meus novos companheiros, poder desempenhar um bom papel e fazer muitos gols e ajudar a equipe. Olha, ainda não sei, estou à disposição, quem vai decidir é o Muricy. Em cima disso, você está preparado caso o Muricy escale você para a partida de amanhã? E até por você ser jovem aí, fala um pouquinho da sua carreira, onde você começou, a quem pertence os seus direitos econômicos? Oi? Desculpa. Bom, até o final do ano o meu contrato, né? E com o Santos, tem a opção de compra, né? E qual era a outra pergunta mesmo? Ah, desculpa. Eu passei pela... Comecei no Flamengo de Guarulhos, né? Aí, depois passei pelo União São João, Santo André, Cianorte, Chapecoense, e o último clube foi o Mojimirim, e agora vesti nessa camisa maravilhosa que é a do Santos. Você está preparado para estrear? Sim, sim, estou preparado. Se o professor optar por me colocar para jogar, eu estarei à disposição, estou à disposição. Henrique, aqui no fundo. Oi. Oi. Beleza? Como é que é para você realizar o sonho de jogar futebol num time grande? O time para quem você torce, torcedor de arquibancada, quer dizer, deve ser um motivo de orgulho duplo, né? E de satisfação dupla também. E por que você virou Santista quando criança? Olha, como você falou, é uma alegria imensa, né? Eu acho que eu vim trabalhando há muito tempo, esperando essa oportunidade. E tenho certeza que meu pai, nesse momento, imagino o que ele deve estar sentindo, porque só Deus sabe o tanto que eu lutei para estar aqui. E eu tenho certeza que vou corresponder à expectativa de todos. Raro a gente ver ainda um jogador se emocionando, vestindo uma camisa de futebol. Queria que você falasse como é que foi esse teu primeiro treino, né? Você que, como disse há pouco, é torcedor de Santos. Como é que foi o teu primeiro treino, bater bola com o Neymar, com o Montijo, com vários jogadores que há pouco tempo você assistia pela televisão e que agora jogam ao teu lado? Eu acho que é um privilégio, né? Mas ali dentro de campo, ali a gente faz o trabalho bem feito, né? Eu acho que é muito bom estar jogando ao lado de grandes jogadores, como eu falei. Então, agora eu espero ser mais um dentro deles, no meio deles e poder, junto com eles, junto com o grupo, trazer mais alegrias à torcida do Santos. Henrique, boa tarde. Pô, você se emocionando aí. Eu gostaria que você explicasse, você falou sua trajetória, mas quais percalços você percorreu até chegar à realização desse sonho? Quais barras você enfrentou? O que te levou às lágrimas aí? Olha, eu acho que é o sacrifício que a minha família teve, né? Acho que eu mesmo passei por momentos de dificuldade de pensar em parar de jogar bola, mas quem trabalha Deus ajuda, né? Então, Deus olhou para mim e espero que eu venha desempenhar um bom futebol aqui no Santos e corresponder à expectativa da diretoria, da comissão e procurar entrosamento o mais rápido possível com os meus novos companheiros e ser muito feliz aqui na equipe. Ô Henrique, você chega conforme de artilheiro. Foi o artilheiro do Mojimirim que fez uma belíssima campanha no Campeonato Paulista. Eu queria que você falasse sobre isso, se você vem para ser artilheiro aqui no Santos, se você tem esse objetivo também pessoal. E como você vê aí a má fase dos atacantes, o Santos que sempre teve um ataque muito bom. Nós estamos vendo aí o André com dificuldade até podendo sair, o Neymar, seis jogos sem fazer um golzinho já pela segunda vez nessa temporada. Como é que você está vendo isso aí? Olha, eu acho que, primeiramente, primeiro antes de artilharia, antes de marcar gols, eu acho que o atleta tem que estar preparado para poder ajudar os companheiros dentro de campo, independente se for com gols ou não. Assim, venho trabalhando nas demais equipes que eu passei e artilharia, como eu sempre falo, é a consequência de um trabalho. Eu acho que você estando jogando bem, ajudando os companheiros, o gol vai sair na tromba, principalmente, e sempre no momento certo. Desculpa? Ah, o André e o Neymar são caras excepcionais, né? Fui muito bem recebido aqui pelo grupo. E eu acho que, se eles não estão fazendo o gol, mas sempre estão jogando bem, ajudando a equipe do Santos. E eu acho que quando o gol vai sair, vai sair no momento certo. Henrique, você marcou oito gols, isso, no Paulista? Isso, isso. Como é que é a sua forma de jogar? Você joga mais dentro da área, joga mais servindo? Como é que é o seu esquema de jogo? Bom, eu procuro ficar mais centralizado, né? Como se diz no futebol, o homem de referência. E essa é a minha maneira de atuar. E essa é a minha maneira de atuar.